Agora, gente, um flagrante de um cachorro que estava sendo transportado na carroceria de uma caminhonete. Olha aí a imagem que foi feita, tá vendo? Essa imagem chegou pra gente. E aí a gente consegue perceber a imagem do cachorrinho em cima da caminhonete. Será que essa aí é a forma correta de transportar esse tipo de animal? Lembrando que faz poucos dias que um cachorro morreu durante uma viagem que aconteceu de Souza até a capital. Ele foi transportado no bagageiro de um ônibus. Será que essa aí também é a forma correta? Então deixa eu chamar a repórter Vanessa Braz porque ela tem as informações. E aí Vanessa, eu acho que não tá seguro. Eu acho que se esse cachorrinho, porventura, se assusta de alguma forma e pula dessa caminhonete, ele pode se machucar bastante. E se ele estiver preso na coleira, pior ainda. Porque pode ter um ferimento grave no pescoço, pode até morrer enforcado. E aí Vanessa, responde pra gente. Então Karine, essa imagem chamou muito a minha atenção. Inclusive foi eu que registrei. Ontem eu tava saindo da central de polícia, quando a gente mostrou a prisão do Lucas, um dos principais, quer dizer, o responsável pela morte da Gisele. E aí eu me deparei com essa imagem de um cachorro sendo transportado na caçamba dessa caminhonete. E eu fiquei impressionada, assim, porque é algo que chama a atenção. Porque se é proibido uma pessoa ir atrás, será que é permitido um animal, de repente aquele carro, ele tem uma parada brusca, aquele animal vai cair. Se o carro capota, imagina a situação do animal. Então eu fiz esse registro e a gente vai tirar essa dúvida a partir de agora com a Kelly Sonali. Ela é membro da Comissão do Direito Animal da UAB, pra saber, correto não está, né? Eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem, mas acredito que não é a maneira mais correta. Não, boa tarde. Inclusive o Código de Trânsito, ele proíbe o transporte de animais na parte externa do veículo sem prévia autorização e é uma infração grave. Então está errado, representa risco pro animal, não pode ser transportado solto daquela forma, né? Existem outras formas seguras de se transportar o animal nesse caso. Inclusive tem punição com multa, são cinco pontos na carteira. Isso, e a multa de R$ 195,23, que é uma infração grave. Aí a maneira correta então pra transportar, porque às vezes a gente tem um animal, precisa levar até o veterinário, ou vai levar pra passear, quer ir na praia com um bichinho, às vezes a pessoa estava até bem intencionada, cuida bem do animal, mas às vezes não sabia como transportar de maneira correta. Num caso como esse, como é que esse cachorro, nesse caso um animal de grande porte, deve ser transportado? Na verdade, pra transportar os animais existem várias opções. Existem as caixas transportadoras, né, cânion, que daí você tem que adequar o tamanho do animal. Existe o cinto de segurança pra transportar o cachorro. Existe a cadeirinha pra animal de pequeno porte também. E existe, nesse caso que o animal é grande, uma grade de proteção que fica entre o banco de trás e o da frente, pra evitar riscos que o animal se desloque, vá pra frente, atrapalhe até a segurança do motorista, né? A gente vê às vezes muito aqueles cachorrinhos pequeninhos que ficam na janela, tomando aquele arzinho na janela, a gente acha bonito, mas também é perigoso, porque ele pode circular dentro do carro, até mesmo atrapalhar na hora de um freio, então acaba sendo muito perigoso. Esses animais também precisam estar bem acomodados, até pra evitar acidentes. Sim, sim, exatamente, porque representa um risco, tanto pro animal, caso de acidente, quanto pro motorista e para os demais, né? Porque pode colidir o veículo. E aí, no que diz respeito a viagens? A gente tá num período de férias, muitas pessoas estão viajando, a gente viu aquela situação do cachorrinho que acabou morrendo no compartimento de bagagens. Como é que deve ser? Existe alguma lei que proíba a empresa de obrigar aquele passageiro a levar o animal na bagagem, proíba a entrada do animal dentro do ônibus? Existe alguma legislação sobre esse assunto? Como não existe uma lei específica, cada empresa acaba adotando as suas regras, né? Então, cabe a informação. Existem empresas que se recusam a transportar, Existem empresas que transportam os animais até determinado peso, geralmente 10 quilos, dentro da cabine com o tutor. E existem empresas que só no bagageiro. Mas, de qualquer forma, tem que se observar as condições pra ver se não representa maus tratos aos animais no transporte, né? De uma forma que vai prejudicar a saúde e a integridade física do animal. Isso tanto no transporte terrestre quanto o aéreo? Isso, isso. As empresas aéreas, eu acho que tem uma informação maior, existem regras mais claras. Então, antes de viajar, tem que fazer toda essa pesquisa, porque algumas empresas exigem o atestado de saúde, exige a vacinação correta do animal, Existem as dimensões da caixa de transporte, que também tem que ser respeitadas, né? Bom, muito obrigada, então, Kelly, pelas informações. Quem tem seu bichinho de estimação e quer zelar pela saúde dele, então fique atento a essas dicas. Se for viajar, procure saber da companhia, quais são as regras para o transporte animal, e escolha aquela que ofereça melhores condições para o seu bichinho de estimação. Se você tem carro e quer transportar o seu animal, fique atento, coloque no compartimento, no cintinho, e vamos garantir, assim, a segurança, não só do animal, mas de todos que estão no veículo. Volto com você, Karine. Obrigada, Vanessa, e parabéns aí pela iniciativa de fazer esse registro, trazer esse assunto para que ele possa ser sempre discutido aqui no Tambaú da Gente. Repórter, não descansa nunca. Quando a gente vê alguma cena que chama a atenção, que intriga, que merece ser discutida, a gente está lá registrando. O repórter é assim, descansa não, não tem folga, né, Vanessa? Obrigada e parabéns por essa iniciativa. E agora a gente vai falar com o repórter Rubem Júnior.